Alô meninas, aqui mais um vídeo, hoje vou fazer um móvel de coração, três corações, modelos diferentes e dois tamanhos diferentes. Aqui estão os moldes do coração grande e o coração pequeno. Agora vou fazer aqui, aplicar o coração pequeno no coração grande. Um ponto de alinhavo simples, só para segurar o coração aqui em cima do outro. O tamanho do alinhavo é vocês que fazem, se querem pequenos ou grandes, estou fazendo aqui um tamanho assim, médio, não tão pequeno. Vai ficando assim. Quando terminar o desponto, coloco aqui dentro a manta acrílica ou fibra de silicone, como posso dizer também, para que ele fique um pouquinho com alto relevo. Depois, você termina, você fecha aqui com dois pontos, ele vai ficar assim, gordinho, assim. Esse é o lado de fora do coração, do móvel. Vamos para a parte de dentro. Aqui, por dentro do móvel, do coração, por dentro, também põe a fibra acrílica. Ele vai ficar assim, você enche por dentro também, enche por fora o primeiro coração. Ficou assim, ficou assim, para ficar com volume, e agora por dentro o coração de fora. Vamos lá? E o coração vai ficar assim. Está pronto o primeiro coração. Fiz os dois lados iguais. Você pode colocar, claro, os adereços que você quiser, da sua preferência. Eu coloquei os que eu tenho aqui, no momento, e que gostei também. Vamos agora para o segundo coração. Esse é o segundo coração do móvel, também estou enchendo a parte de dentro, de fora, aliás, com a fibra siliconada, com a manta acrílica. Primeiro estava assim, e agora vou fechar a pés pontando, para fazer a parte de trás, e daí juntar as duas partes para encher o coração de dentro. Vamos lá? Aqui vai dar para vocês verem melhor, está mais claro. Esse coração da frente também foi enchido com manta acrílica, ou fibra de silicone, como muitos dizem. Muito fácil, fica muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Em breve postarei novo vídeo. Obrigada. Obrigada.